Veja aqui o seu Mildo, os candidatos aí, a velhador, o Geram, aos funcionários da casa, a todos que nos escutam através da Rádio Educadora, a minha família especial, a minha mãe que é em constante oração, gratidão por tudo e a Deus e a Ele toda honra e toda glória. Eu quero aqui falar da nossa convenção, que foi um sucesso. Tivemos a presença do deputado Anja Olcola Nelfilho, de Paulo Magalhães, também se fez aqui o presente, os nossos amigos, de fato, de nossa amada Conceição do Jacuílio. Eu vejo aí, durante essa trajetória, hoje, esse ano, as campanhas eleitorais, e vejo muitos comentários, já estão surgindo aí muitos vídeos, mas... Deus conhece todo mundo, conhece cada um de nós e eu sei que Ele sabe o coração de cada um de nós e o povo de Conceição do Jacuílio vai escolher o melhor. Não adianta discursinhos, querer difamar, principalmente, a nossa prefeita, a Tânia Eugida, que exerce com muito carinho, muita boa dedicação, o seu papel de prefeita e de compromisso com o povo de Conceição do Jacuílio. Compromisso esse que a gente vê, o povo vê, de fato, as coisas acontecerem no nosso município. Já tem muitos dias aí que estamos com a carreta da mamografia, onde está beneficiando muitas mulheres, né, com seus exames. Eu, ali, em frente ao mercadinho, eu vejo as coisas acontecerem na saúde. E hoje, dando início, né, está tendo aí a carreta da saúde com diversos atendimentos, diversos exames. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a oportunidade e não poderia deixar de falar do Dia dos Pais, que é domingo, né. Eu queria muito que meu pai estivesse aqui, mas, da vontade de Deus, Ele vai estar com a gente aí em espírito, né. Eu quero aqui mandar um forte abraço para todos os pais da comunidade do Otizeiro, em nome de meu amigo Zéle. Todos os pais do Otizeiro, se você abraçarmos. A Luiz, aqui da tribo, marido de Mara, em nome de Luiz, se estão todos os pais abraçados. Eu, a Sr. Antônio Mangueira, aqui próximo, a nossa aqui, a Casa dos Legislativos, se estão todos, todo mundo abraçado. Seu Zé Linho, o vereador, a bebê e a família Valadares. Eu, eu não tenho palavras para descrever todo o carinho e atenção. Onde eu chego, eu sou muito bem acolhida, graças a Deus. Eu sigo aí a luta, eu confio no meu trabalho e acredito muito no povo de Conceição do Jacuí. Essas são minhas palavras para hoje e um forte abraço para todos.